Fala galerinha tudo bem com vocês pessoal vou trazer mais um vídeo aqui para você de desafio mas antes de tudo eu pedi para você se inscrever no canal ativar o sininho deixar aquele like pessoal nosso último vídeo bateu 1k passou dos 1k pessoal se todo mundo se inscrevesse não se esqueça de se inscrever no canal pessoal para fortalecer o canal para que a gente está trazendo conteúdo vamos para o desafio pessoal desafio de hoje é o desafio do guardião Goblin tá bom é um desafio um pouco fácil tá bom só jogar um Super Globem ali embaixo pela esquerda para desativar aquelas bombinhas e eu vou estar jogando Super Globem pela direita finalizando isso aqui desativando as bombas eu vou estar jogando 5 Super Globem para destruir esse castelo do clã então vou jogar invisibilidade bem perto daquela rainha ali cuidado para não ativar a invisibilidade no castelo finalizando isso aí pessoal eu vou jogar os oito últimos Globem para pegar o centro de vila e vou estar jogando uma invisibilidade em cima do castelo do clã tá bom cuidado para não deixar o castelo e o o centro de vila invisível terminando isso pessoal hoje eu vou lá em cima vou jogar o nosso guardião modo terrestre e vou estar jogando cinco curadeira para estar ajudando destruindo o outro guardião eu vou estar lançando uma fúria tá bom e o guardião pegar essas três ti tá bom e pegando essas três ti nós damos continuidade ao nosso vídeo pessoal vou aproveitar enquanto ele tá finalizando ali pessoal se inscreve no canal não deixa de se inscrever no canal ver esse vídeo mas se inscreve para fortalecer o canal tá bom nosso último vídeo bateu 1k e 200 então vamos para cima é que pessoal vou dar continuidade vou estar jogando dois corredores na parte de baixo ali para pegar aquela Tesla que todos os desafios tem e terminei de jogar meus corredores vou jogar minhas seis caçadoras para pegar ali tá bom eu vou estar jogando o meu veneno ali também naquela região do monólito para estar ajudando destruir essas caveirinhas e etc tá bom pessoal preste atenção nisso você vai lançar uma cura agora em cima do monólito tá bom jogando a cura em cima do monólito você vai estar conseguindo pegar o monólito e não vai deixar os seus corredores morrerem tá bom pessoal e aqui ó o desafio tá bem encaminhado bastante corredores temos ainda e é isso aí pessoal o desafio vai estar concluído com sucesso analisando o tantinho de tropa que sobrou e aqui ó é top três estrelas e o desafio está concluído do galerinha pessoal espero que possa ter ajudado vocês muito obrigado por ter acompanhado a nossa nosso vídeo pessoal não preocupa com barulho que estão em obra aqui em cima de casa tá bom e o desafio concluído com sucesso desafio do guardião das trevas tá bom pessoal antes de encerrar o vídeo eu vou bater mais uma vez na tecla para vocês se inscrever no canal ativar o sininho deixar aquele like maroto que eu estou mostrando para vocês o visual tá bom grande dia guardião globe tá 54 reais e noventa centavos tá bom pessoal não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like compartilhar tá pessoal ver o vídeo mas também deixa o like para estar fortalecendo tá bom para o youtube recomendar o nosso vídeo mais e mais vezes bom pessoal então é isso fiquem com deus até o próximo vídeo